Bom, pessoal, a partir do vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre um novo tópico. Para aproveitar o embalo que a gente estava por ter falado nos últimos vídeos sobre teoremas de representação de Ries, a gente vai falar agora sobre outro contexto em que um teorema desse tipo aparece, que é o contexto dos espaços de Hilbert. Tá? Então, esses vídeos aqui que a gente vai fazer vão ser focados no teorema de representação de Ries para espaços de Hilbert, certo? Algumas de suas consequências, como o teorema de Lax-Milgram, por exemplo, e também algumas consequências do teorema de Lax-Milgram, que a gente vai trabalhar aqui, especialmente algumas aplicações que aparecem no estudo das equações diferenciais parciais, tá? Então, o que é um espaço de Hilbert? Vamos chamar um espaço H, certo? O H aqui vai ser um espaço com produto interno, que é um espaço vetorial que está munido de um produto interno, beleza? Munido de um produto interno, tal que se a gente definir a norma que é induzida é pelo produto interno, certo? Raiz do produto interno do vetor com ele mesmo, certo? Para X em H certo? Então, se eu olho para o espaço o espaço normado H com essa norma, esse espaço é um espaço de Banach, certo? Ou seja, é um espaço que tem, que vem com produto interno, tá? E se a gente olhar para a norma que é induzida com esse produto interno, com essa norma H é um espaço completo, beleza? Então, tudo que a gente já sabe aqui de álgebra linear, a gente vai aproveitar, certo? Tudo que valer em álgebra linear, que não depender da dimensão do espaço, tá certo? Porque aqui a gente também vai falar sobre resultados de dimensão infinita, beleza? Então, não dá para a gente importar logo, é tudo de uma vez, tá? Mas, certo? Por exemplo, desigualdade de Cochich-Vars vale aqui, certo? A gente vai, inclusive, usar essa de desigualdade nesse vídeo, tá? E uma fórmula, né? É uma lei que é muito importante e que a gente vai usar várias vezes aqui, especialmente na demonstração do nosso primeiro teorema do vídeo de hoje, é a lei do paralelogramo. Certo? Lei do paralelogramo, que ela é bem simplesinha de demonstrar, mas eu vou enunciar aqui só para a gente poder usar daqui a pouco, tá? Então, se x e y pertencem a h, certo? Então, duas vezes a norma de x elevado a 2, mais duas vezes a norma de y elevado a 2, é igual à norma da soma deles, certo? elevado a 2, mais a norma da diferença entre eles, elevada a 2, certo também. Beleza? Então, esse é o resultado. Como é que a gente demonstra isso, né? Pronto, por exemplo, como é que a gente faria... Vamos fazer rapidinho aqui. Quem é que é a norma de x mais y elevado a 2? Isso é dado pelo produto interno de x mais y com x mais y. Usando a bilinearidade do produto interno, isso aqui vai dar x com x, que é a norma de x elevado a 2, mais x com y, mais y com x. É pela simetriz, isso aqui vai dar duas vezes o x com y, no produto interno, mais y com y, que dá a norma de y elevado a 2. Da mesma forma, se a gente fizer norma de x menos y elevado a 2, aí isso vai ser produto interno de x menos y com x menos y, e aí está repetindo o argumento. Então, a gente vai ter norma de x elevado a 2 menos duas vezes norma de x... Desculpa, produto interno de x com y, mais norma de y elevado a 2. Agora é só somar. Então, a gente vai ter a norma da soma elevado a 2, mais norma da diferença elevado a 2, vai dar duas vezes a norma de x elevado a 2. Esse com esse aqui vão se cancelar. Mais duas vezes norma de y elevado a 2. A gente vai usar isso aí já já. O nosso primeiro resultado é chamado de teorema da projeção. Beleza? E ele vai ser muito utilizado nos vídeos que vêm ainda por aí. A aula de hoje vai ser basicamente sobre esse teorema e duas de suas aplicações imediatas. Então, a gente vai usar ele para conseguir demonstrar o teorema da representação de Ries na próxima aula. Então, como que é o enunciado desse teorema? É o seguinte. Seja... Sejam... H um espaço de Hilbert certo? Um espaço de Hilbert e K vai ser um certo vai ser um certo conjunto que está lá contido em H certo? Fechado é convexo e não vazio. dado um elemento F em H existe um único elemento que vamos chamar de U em K que minimiza a distância de F até K está certo? Ele vai realizar essa distância tal que a distância de F até U é igual ao mínimo para V em K das distâncias de F até V certo? Isso aqui é justamente a distância de F até K certo? Esse U aqui é a projeção de F certo? Sobre é sobre esse subconjunto K certo? Além disso U é considerado ele é na realidade caracterizado por então U está em K certo? E o produto é interno entre F menos U e V menos U certo? Isso aqui dá menor ou igual a zero para todo V que eu considerar em K certo? Então vamos entender o que é que isso aqui significa geometricamente certo? então digamos aqui que a gente tem o nosso conjunto K certo? Que é um conjunto que é não vazio certo? Que é fechado e que é que também é convexo e aqui eu estou com o F se eu faço a minha projeção aqui de F sobre K eu vou obter justamente o elemento de K que está mais perto de F a gente está chamando esse elemento aqui de U beleza? então se eu olho agora para um outro elemento qualquer de K por exemplo esse aqui V certo? e a gente olha aqui aqui para esse vetor certo? e olha aqui também para esse outro vetor esse ângulo necessariamente é um ângulo obtuso ele é maior que 90 certo? e menor do que 180 certo? em graus portanto como é que a gente calcula que é o cosseno desse ângulo é o produto interno entre esse vetor aqui e esse vetor aqui sobre o produto entre as normas desses vetores que são coisas que são positivas então só preciso olhar na realidade para o produto interno entre esses vetores quem que é que é esse vetor aqui que está de roxo é f menos u que é quem aparece aqui e esse outro vetor aqui que está de azul escuro é quem? é v menos u que é quem aparece aqui então é isso que está acontecendo isso aqui mostra que o ângulo entre esse vetor aqui ó f menos u que vai de u até f e v menos u ou seja que vai de u até algum outro elemento qualquer de k esse ângulo é sempre um ângulo que é obtuso ou na pior das hipóteses né? poderia ser um ângulo reto certo? se por exemplo k fosse digamos um quadrado se k fosse um quadrado assim ó na hora que a gente fizesse essa projeção aqui a projeção seria esse elemento mas se eu considerasse esse outro elemento aqui aí o ângulo tá? iria ser de 90 ele poderia ser de 90 graus tá? então essa é a ideia então pra gente demonstrar a gente tem que fazer é é três coisas aqui certo? a gente tem que fazer é o seguinte a gente precisa mostrar que esse u ele existe a gente precisa mostrar que esse u é único e a gente precisa mostrar que se acontece isso então acontece isso e reciprocamente tá? se acontece esse também acontece esse outro aqui então a ordem que a gente vai fazer vai ser a seguinte a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser mostrar a a existência certo? então as duas ferramentas mais importantes mais importantes que eu vou usar aqui na parte da existência vão ser o fato de que h ele é um espaço completo certo? e a lei do paralelogramo tá bom? então vê só vamos chamar de é é D certo? seja D a distância tá? de F até K beleza? então vamos chamar assim distância de F até K pela definição isso aqui é o que? é o ínfimo certo? para V em K da norma de F menos V beleza? dessa forma se a gente aumenta um pouquinho o valor desse D aqui vai existir algum elemento em K certo? então aqui a norma de F menos esse elemento ela vai ser maior ou igual a D e menor do que esse valor que a gente aumentou aí um pouquinho tá bom? então certo? resumindo para cada N natural certo? podemos podemos obter um elemento V em K certo? tal que D é menor ou igual a norma de F menos o V N certo? que é menor do que D mais 1 sobre N beleza né? maravilha e vamos definir ainda como isso aqui ó como esse número aqui vamos definir ele como sendo D N certo? então é uma sequência aqui agora de números reais e observe aqui né? de acordo com o teorema do confronto o limite o limite de D vai ser D certo? à medida que o N for para infinito D N vai convergir para D então vamos deixar isso escrito aqui do lado D N converge para D quando N tende a infinito então o que eu vou mostrar agora é que V N é uma sequência de Cauchy por ser uma sequência de Cauchy como H é um espaço que é um espaço completo né? na sua norma então tem que existir o limite dessa sequência certo? esse limite aqui vai ser o que a gente quer certo? então afirmação V N é uma sequência de Cauchy como que mostra isso? a gente vai usar a lei do paralelogramo substituindo o X por F é menos V N e o Y por F certo? menos V M tá bom? então é dados N e M naturais certo? use a lei do paralelogramo paralelogramo com X igual a F menos V N e Y igual a F menos V M então o que é que vai dar? a gente vai ter duas vezes norma de X elevado a 2 então norma de F menos V N elevado a 2 mais duas vezes norma de Y elevado a 2 então duas vezes norma de F menos V M elevado a 2 igual a norma da soma quem é a norma da soma aqui? F menos V N mais F menos V M então duas vezes F menos V N mais V M certo? mais a norma da diferença então a diferença X menos Y vai ser F menos V N menos F mais V M então vai ficar mais V M menos V M aqui está elevado ao quadrado e aqui também beleza? então observa ainda que isso aqui é o é o D N elevado a 2 certo? e isso aqui é o D N elevado a 2 esse termo aqui está meio difícil de a gente lidar né? aí com ele porque tem esse V N mais V M aqui mas se estivesse por exemplo V N sobre 2 mais V M sobre 2 facilitaria muito por quê? porque como K é um conjunto é é convexo e V N e V M os dois pertencem a K então V N sobre 2 mais V M sobre 2 também vai estar em K certo? o ponto médio deles vai estar em K e isso facilita porque se eu dividir todo mundo por 2 aqui vai ficar F menos a média entre esses dois que é um elemento de K então norma de F menos elemento de K eu posso estimar isso aqui a partir de D tá certo? D vai ser menor ou igual né? porque D é o ínfimo dessas coisas certo? então vamos fazer com que aqui dentro fique tudo dividido por 2 como tá elevado a 2 se eu quero que entre um 2 aqui dentro eu preciso dividir todo mundo por 4 né? de ambos os lados e repara que aqui eu tenho V M menos V N elevado a 2 o que é que eu quero? eu quero mostrar que se M e N tenderem a infinito beleza? esse termo aqui vai tender a 0 certo? aí eu tô mostrando o que? que V M e V N estão ficando arbitrariamente é um perto do outro se o M e o N eles eles aumentarem isso vai mostrar que V N é uma sequência que é realmente de Cauchy tá? então vamos dividir tudo aqui por 4 o que é que vai ficar? aqui eu tenho 2 vezes D N elevado a 2 sobre 4 então vai ficar D N elevado a 2 dividido por 2 vamos lá D N ao quadrado sobre 2 o outro termo era a mesma coisa então mais D N elevado a 2 sobre 2 e aqui vai ficar o que? dividir por 4 então vai ficar aquilo que eu tinha falado vai ser F tá? menos V N mais V N sobre 2 beleza? V N mais V N sobre 2 elevado a 2 e o outro termo que sobrou ainda aqui era V N menos V N elevado a 2 sobre 4 então vamos só acrescentar aqui mais 1 quarto certo? V N menos V N ao quadrado tá? então como a gente já havia comentado esse elemento aqui ele pertence a K então eu tenho a norma de F menos alguém que tá em K D como a gente definiu é o ínfimo dessas coisas então D é menor ou igual a isso aqui certo? então isso significa o que? que a gente fica com D N elevado a 2 sobre 2 mais D N elevado a 2 sobre 2 certo? isso aqui é maior ou igual do que D elevado a 2 então maior ou igual a D ao ao quadrado mais 1 quarto da norma de V N menos V N ao ao quadrado certo? também então vamos isolar isso aqui certo? então eu vou ficar com 1 quarto de V N menos V N elevado a 2 isso aí vai ser o que? vai ser menor ou igual a D N ao quadrado sobre 2 mais D N ao quadrado sobre 2 menos D ao quadrado então se eu fizer N e M tenderem a infinito se N e M tenderem a infinito o que é que vai acontecer? D N tende a D D N também então aqui eu vou ficar com D elevado a 2 sobre 2 mais D elevado a 2 sobre 2 somando D elevado a 2 menos D elevado a 2 certo? então isso aqui vai tender a 0 certo? beleza? então a gente vê o que? vemos que norma de V N menos V M tende a 0 tá? portanto V N é de Cauchy V N é uma sequência de Cauchy como a gente queria portanto existe certo? o que vai ser o limite de V N quando N tende a infinito certo? agora V N é uma sequência que está em Cauchy todo mundo está em Cauchy Cauchy é um conjunto que é o que? ele é fechado então se todo mundo está em Cauchy o limite também está então o U está em Cauchy como a gente queria e finalmente tem que mostrar que a distância de F a U ela realiza a distância de F até o conjunto ponto K ou seja que a distância de F a U é igual a esse D que a gente definiu aqui mas como que a gente vê isso? é só a gente pegar essas desigualdades aqui e fazer o N tender a infinito neles certo? se eu fizer o N tender a infinito então do lado de cá vai continuar D do lado de cá vai ficar D e aqui no meio vai ficar o que? VN tende a U então essa parte aqui do meio tende a norma de F menos U certo? então existe U que é o limite de VN ele está em K e a norma de F menos U é D como a gente queria só fazendo o N tender a infinito nessa parte aqui certo? é isso então essa parte demonstra a existência a gente tem que mostrar ainda a unicidade e essa parte aqui da caracterização vamos fazer agora a parte sobre essa sobre essa sobre essa caracterização então para facilitar vamos chamar essa condição aqui de 1 certo? que é U está em K e a norma de F menos U é esse mínimo aqui certo? e vamos chamar de 2 essa outra condição aqui que U também está em K e essa condição do ângulo ela é satisfeita então vamos mostrar agora essa parte da pronto caracterização segunda parte caracterização tá? então vamos começar mostrando que a parte 1 implica a parte 2 que a condição 1 implica a 2 certo? então vamos fazer isso aqui condição 1 implica a 2 para não confundir vamos mudar esse 2 aqui vamos escrever ele assim, tá? mesma coisa mesma coisa aqui ao invés desse 1 assim vamos escrever vamos escrever esse 1 assim em então algarismos em algarismos romanos então bem se eu estou supondo que 1 é verdadeiro eu estou assumindo que U está em K eu tenho que mostrar que vale isso aqui certo? para todo V em K então seja V em K certo? vamos lá vamos fazer aqui de pronto vermelho se V está em K como U também está em K e K ele é um conjunto convexo então vamos lá como U também está em K e K ele é um conjunto convexo então 1 menos T vezes U mais T vezes V pertence a K para todo T no intervalo de 0 a 1 certo? então por conta dessa por conta dessa 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 propriedade aqui de U eu sei que a norma de F menos U é menor ou igual que a norma de F menos isso aqui certo? para todo T entre 0 e 1 daí vamos lá a norma de F menos U tá? é menor ou igual do que a norma de F menos vamos lá 1 menos T vamos colocar assim 1 menos T vezes U mais T vezes V para todo T para todo T entre 0 e 1 deixa eu ajeitar ali aquele símbolo de pertence que ele está estranho beleza essa parte aqui dá para a gente organizar isso aqui ficaria o seguinte norma de F menos aqui eu tenho 1 vezes U então vai ficar F menos U e o resto é menos menos T vezes U certo? mais T vezes V desculpa menos mais T vezes V então vai ficar mais T vezes U menos T vezes V então isso aí dá por exemplo para a gente escrever da seguinte maneira menos T V menos U certo? então ainda isso aqui vale para todo T entre 0 e 1 aí agora a gente eleva dos dois lados ao quadrado tá? o que é que vai dar? elevando de ambos os lados ao quadrado a gente vai ter norma de F menos U elevado a 2 certo? e do lado de cá vai ficar menor ou igual isso aqui ao quadrado a gente sabe que vai dar o quadrado do primeiro termo certo? menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo no produto interno então vai sair um 2 e um T aqui certo? produto interno entre F menos U e V menos U é justamente quem a gente queria que aparecesse mais a norma ao quadrado do segundo termo então mais T elevado a 2 certo? vezes norma ao quadrado de V menos U esse termo com esse aqui eu posso simplificar beleza? pronto e aí vou jogar é esse termo daqui tá? lá para o outro lado e aí a gente vai ficar com o seguinte 2 vezes T certo? vezes produto interno entre F menos U e V menos U vai ser menor ou igual a T elevado a 2 vezes a norma ao quadrado de V menos U isso aí vale ainda né? isso aqui continua valendo para todo T entre 0 e 1 certo? isso aqui continua valendo para todo T entre 0 e 1 se a gente cancelar o T daqui com o T daqui a gente vai ficar com 2 vezes produto interno de F menos U V menos U menor ou igual a T norma de V menos U elevado a 2 aí agora vai ser para todo T entre 0 e 1 mas no 0 vai ser aberto né? não pode mais ser 0 porque a gente simplificou o T que tinha ali então de 0 a 1 pronto agora faça o T tender a 0 certo? faça T tender a 0 pela direita e o que é que vai acontecer? joga fora esse 2 aqui vai ficar justamente produto interno entre F menos U e V menos U vai ser menor ou igual ao que der do lado de cá quando T tender a 0 que é 0 que é o que a gente queria beleza? então 1 realmente ela implica a 2 então vou mostrar agora que 2 também implica 1 2 implica 1 aí o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que assumir que vale essa propriedade aqui certo? e demonstrar que U eu tenho que assumir que vale isso e que U pertence ao conjunto K certo? e mostrar que U ele realiza a distância de F até o conjunto K ou seja eu tenho que mostrar para qualquer outro ponto V de K que eu pegar a norma de F menos U é menor ou igual que a norma de V menos U como U tem K isso aí já mostra que K realiza essa distância então vamos lá seja V em K então queremos mostrar o que? então queremos provar que certo? norma de F menos U é menor ou igual que norma de V menos U se a gente fizer isso acabou então né como sempre vai ser mais fácil se a gente fizer isso tudo elevado a 2 porque aí a gente pode lidar com o produto interno tá certo? e aqui eu escrevi errado né aqui não é norma de V menos U é norma de F menos V é norma de F menos V então vamos dar uma estimada aqui em quem é que é a norma de F menos V elevado a 2 certo? então temos o seguinte norma de F menos V elevado a 2 eu posso adicionar U e subtrair U aí então vai ficar F menos U certo? mais né U certo? menos V então menos V menos U menos V menos U elevado a 2 isso aqui elevado a 2 mais uma vez vai dar o quadrado do primeiro certo? então F menos U elevado a 2 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo então menos 2 vezes F menos U V menos U justamente o que a gente queria que aparecesse aqui certo? mais quadrado do segundo então mais V menos U elevado a 2 certo? então vamos organizar aqui para que do mesmo lado fiquem esses dois então fique F menos U elevado a 2 menos F menos F menos V elevado a 2 tá certo? então eu vou deixar esse aqui desse lado vou jogar esse aqui lá para o outro lado e vou passar os outros para o lado esquerdo então reorganizando isso aí vai dar norma de F menos U elevado a 2 menos norma de F menos V elevado a 2 isso aí é igual ao que? eu vou jogar esse aqui para o outro lado então duas vezes produto interno de F menos U com V menos U certo? menos normal quadrado de V menos U então eu estou admitindo que U está em K beleza? já foi e estou admitindo também que isso aqui é menor ou igual a 0 então esse termo aqui é menor ou igual a 0 isso aqui eu estou fazendo menos isso isso aqui é maior ou igual a 0 então é algo que é menor ou igual a 0 somado com o outro que é menor ou igual a 0 então isso aqui é menor ou igual a 0 como a gente queria tá? então passando pelo outro lado a gente chega no que a gente queria que era norma de F menos U elevado a 2 é menor ou igual a norma de F menos V elevado a 2 então a parte da caracterização está resolvida certo? isso aqui mostra que U realiza a distância por quê? porque em 2 eu também estou assumindo desculpa porque em 2 eu também estou assumindo em 2 que U pertence a K beleza? beleza então U realmente minimiza a distância vamos agora para a terceira parte que é mostrar a unicidade e aí a gente finaliza a demonstração do teorema da projeção a unicidade agora que a gente já tem essa parte da caracterização já fica mais fácil tal então suponha certo que eu tenho o 1 e o 2 em K certo? satisfazendo 2 satisfazendo a condição 2 ou seja o que eu estou dizendo eu estou dizendo que F menos o 1 V menos o 1 é menor ou igual a 0 para todo o V em K e F menos o 2 V menos o 2 também é menor ou igual a 0 para todo o V em K tá? então na equação que tiver aqui F menos o 1 V menos o 1 substitui o V por o 2 por exemplo e na outra substitui o V por o 1 que é que vai dar? certo? então eu sei que na que caracteriza o o 1 eu vou ter F menos o 1 certo? V menos o 1 é menor ou igual a 0 para todo o V em K então use V igual a U2 vai ficar assim menor ou igual a 0 certo? e também na outra para o 2 eu teria F menos o 2 e aí V menos o 2 menor ou igual a 0 para qualquer V em K use V igual a ao ao 1 então ficou isso aqui certo? então se eu quiser que fique aqui da mesma forma fique o 2 menos o 1 eu tenho que mudar o sinal dessa parte de cá mas aí iria mudar o sinal daqui então eu mudo o sinal dos dois certo? então esse aqui na realidade certo? eu vou escrever assim isso aqui é U2 menos F U2 menos o 1 continua menor ou igual a 0 aí agora eu posso somar esse com esse porque os dois tem a mesma coisa na segunda componente então eu posso adicionar as minhas primeiras componentes pela bilinearidade do produto interno e na soma vai continuar sendo menor ou igual a 0 certo? então adicionando o que é que eu vou ter? F menos o 1 mais o 2 menos F vai simplificar o F e vai dar o 2 menos o 1 né? do lado esquerdo do lado direito como são iguais repete o 2 menos o 1 continua menor ou igual a 0 mas o que é esse produto interno do lado esquerdo? é justamente a norma de U2 menos o 1 elevado a 2 se isso aí está dando menor ou igual a 0 é porque o 2 é igual a 1 e aí prova a unicidade e finaliza a demonstração do teorema do teorema da projeção certo? só uma observação aqui é que o elemento U certo? o elemento U no teorema anterior vai ser vai ser denotado por P K de F é a projeção de F sobre K projeção certo? ó é ortogonal vamos demonstrar agora um par de propriedades sobre essa projeção que vão ser úteis daqui pra frente certo? então vamos vamos lá segundo resultado do vídeo de hoje é que essa projeção ela não aumenta as distâncias ou seja se F1 e F2 pertencem a H então a distância entre as suas projeções sobre K certo? não pode ser maior do que a distância entre F1 e F2 beleza? vamos a demonstração para demonstrar isso vamos primeiro começar supondo que esses elementos aqui são distintos porque se eles forem iguais essa parte aqui dá zero e o resultado é óbvio certo? para ficar mais fácil também de a gente escrever então vamos dizer que o 1 é a projeção sobre K de F1 e o 2 é a projeção de K desculpa a projeção sobre K de F2 então se o 1 e o 2 eles forem iguais ok não tem o que fazer então eu vou supor que são diferentes certo? suponha o 1 diferente de o 2 então o que a gente sabe por conta dessa mesma condição aqui então a gente sabe que F1 menos o 1 F1 menos o 1 V menos o 1 é menor ou igual a zero para todo V em K certo? e F2 menos o 2 V menos o 2 também é menor ou igual a zero para todo V em K então eu vou fazer agora uma argumentação bem parecida com essa que eu fiz aqui nesse V daqui eu vou substituir o o 2 certo? aqui eu vou botar o o 2 enquanto aqui eu vou botar o o 1 beleza? sendo que aí de novo aqui em cima vai ficar o 2 menos o 1 e aqui embaixo fica o 1 menos o o o o o 2 então eu quero que fique o mesmo termo nos dois então eu vou mudar o sinal aqui e também mudar o sinal aqui que aí continua menor ou igual a zero certo? com isso tá? daí então a gente tem F1 menos o 1 o 2 menos o 1 é menor ou igual a zero certo? e substituindo o V aqui embaixo por o 1 e mudando o sinal dos dois aí vai ficar o 2 menos F2 o 2 menos o 1 também é menor ou igual a zero então de novo eu adiciono as duas aí vai dar aí vai dar F1 menos o 1 mais o 2 menos F2 ou seja F1 certo? menos F2 tá? mais o 2 menos o 1 o 2 menos o 1 continua menor ou igual a zero então se a gente usa a linearidade do lado esquerdo aqui aí a gente vai ter ó F1 menos F2 o 2 menos o 1 certo? mais aí o 2 menos o 1 o 2 menos o 1 isso aqui continua menor ou igual a zero certo? beleza então vamos jogar esse aqui lá pro outro lado tá certo né? então a gente vai ter ó esse termo aqui vai ser quem? vai ser a norma elevado a 2 de o 2 menos o 1 certo? e se eu jogo esse aqui lá pro outro lado isso aqui vai ficar menor ou igual aí seria menos isso né? beleza só que se eu quero menos isso pra que fique positivo é só a gente mudar o sinal de um desses então vamos mudar o sinal aqui por exemplo desse primeiro termo então vai ficar F2 menos F1 tá? F2 menos F1 o 2 menos o 1 sendo que isso aqui ó pela desigualdade de Cauchy-Schwarz isso aqui é menor ou igual a norma de F2 menos F1 né? mesma coisa que norma de F1 menos F2 vezes a norma de o 2 menos o 1 certo? como o 2 e o 1 são diferentes eu posso simplificar esse 2 daqui com esse com esse outro termo então que é que finalizou ficou a norma de U2 menos U1 que é igual a norma de U1 menos U2 que é PK F1 menos a projeção de F2 sobre K vai ficar menor ou igual do que justamente norma de F1 menos F2 como a gente queria demonstrar certo? então a projeção ortogonal não aumenta distâncias ou ela mantém igual ou ela diminui e a segunda a outra consequência certo? do teorema do teorema da projeção é o que acontece no caso do teorema da projeção se o K for um subespaço de H que seja fechado tá? então se H é Hilbert e M certo? é M em H é um subespaço e portanto ele é convexo tá? é um subespaço é um subespaço fechado fechado então portanto ele é convexo e não vazio então o U do teorema da projeção vamos escrever assim então é dado F em H então dado F em H U igual a PK desculpa no caso seria PM de F é caracterizado pela propriedade F menos U V igual a zero para todo V em M certo? além disso é PM é uma transformação linear é um operador linear certo? vamos começar aí demonstrando essa essa caracterização aqui tá? essa transformação linear e esse operador linear é o que a gente chama justamente de operador projeção ortogonal justamente ortogonal porque por causa dessa condição de ortogonalidade aqui né? a gente tem esses vetores perpendiculares o que é que isso significa de maneira geométrica vamos desenhar isso aqui por exemplo então digamos que eu tô aqui vamos pensar que o meu H ele é o R2 tá? e o meu subespaço m m é essa retinha aqui que passa lá na origem então se eu olho pra esse F aqui a minha projeção aqui dele vai ser esse vetor vamos fazer ele de outra cor pra ficar mais fácil de visualizar certo? e aí F menos U é justamente esse aqui ó F menos U é esse certo? qualquer outro elemento de H que a gente olhar por exemplo esse aqui ele vai ter que ser perpendicular ao F menos U certo? então por isso que tá dando zero aqui tá? então pronto vamos lá vamos demonstrar e aí a gente finaliza a aula de hoje beleza então primeiro eu tenho que mostrar que se U é a projeção de F sobre M então vale isso aqui certo? então vamos fazer assim a ida primeiro certo? se U claro e aqui né I U pertence a M pronto então se U é igual a PM de F então eu já sei que é F menos U V menos U é menor ou igual a zero pra todo V em M certo? então vamos mudar aí o nome desse V tá? só pra ficar da mesma forma que tá ali em cima vamos chamar pra todo W certo? em M então se V tá em M como M é um subespaço como eu sei que U tá em M certo? então eu sei que U mais V e U menos V também estão em M certo? então U mais V e U menos V os dois pertencem a M então substituindo aqui o W por U mais V aí vai ficar como? a gente vai ter F menos U certo? U mais V menos U vai dar V então isso aqui vai ser menor ou igual a zero e substituindo o W por U menos V aí a gente vai ter F menos U U menos V menos U então ficou menos V aqui menor ou igual a zero logo ó esse menos daqui pode sair multiplica tudo por menos 1 o sinal daqui vai mudar vai ficar zero menor ou igual a F menos U V isso aqui veio dessa parte e F menos U V também é menor ou igual a zero por causa dessa parte de cá então é zero portanto ainda vale vamos para a volta supor que vale essa caracterização aqui certo? U pertence a M e vale isso certo? então vamos mostrar que U tem que ser justamente PM de F então a volta certo? se U pertence a M e F menos U V é zero para todo V em M certo? então é dado um W em M certo? como M é um subespaço temos que W menos U também pertence a M logo F menos U e o V quem é o V que eu vou escolher? W menos U W menos U é igual a zero então é menor ou igual a zero pela caracterização do teorema da projeção isso aí implica que U tem que ser a projeção de F sobre M então pronto essa parte aí já foi também a parte da caracterização falta mostrar agora o que? que é linear então PM é linear como é que eu mostro isso? usando justamente essa caracterização certo? o que é que eu quero mostrar? eu quero mostrar aqui se F1 e F2 estão em H e λ é real certo? então é PM de F1 mais λ vezes F2 vai ter que ser igual a quem? a PM de F1 mais λ PM de F2 então vamos mostrar isso pela caracterização certo? se eu fizer ó F1 mais λ F2 menos isso aqui então menos PM de F1 mais por que que eu escrevi λ2? não sei certo? então PM F1 mais λ PM de F2 certo? também não sei por que que eu escrevi F1 mais λ2 aqui já estou meio doido já então F1 mais λ F2 agora certo? então qual é que é a caracterização? é F menos U V menos U isso aí seria no caso do teorema da projeção no caso nosso aqui agora quando M é um subespaço basta considerar um V aqui certo? então esse V é um elemento arbitrário certo? um elemento qualquer que esteja em M então eu tenho que mostrar que isso é zero se isso aqui for zero então pela caracterização que a gente que a gente demonstrou esse cara aqui vai ter que ser exatamente quem? PM de F1 mais λ de F2 então vamos vamos usar a linearidade do produto interno a bilinearidade no caso né? então vamos organizar primeiro aqui esse lado esquerdo a gente vai ter F1 menos menos PM de F1 certo? e aí o outro termo vai ser aqui a gente tem λ2 está vendo? então mais λ2 não λ λ vezes quem? F2 menos coloquei λ em evidência então ficou menos PM de F2 V agora eu uso a linearidade do lado esquerdo aí vai ficar F1 menos PM menos PM de F1 V certo? mais λ F2 menos PM de F2 V agora sim pronto pela caracterização que a gente demonstrou agora isso aqui dá zero isso aqui também dá zero então isso aqui deu zero como a gente queria como deu zero a única possibilidade é que justamente isso aqui seja certo? igual a PM de F1 mais λ F2 fim da demonstração certo? ok então com isso a gente finaliza a aula de hoje na próxima aula a gente vai usar o teorema da projeção e essas consequências para demonstrar o teorema da representação de Ries em espaços de Hilbert beleza pessoal? então é isso por hoje espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a nossa próxima aula e aí e aí A CIDADE NO BRASIL